Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, vamos dar um pulo na Câmara. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 31 de janeiro de 2021. Gente, uma coisa já ficou bem evidenciada nessa disputa pela Câmara dos Deputados, ali Baleia Rossi e Arthur Lira. A esquerda está literalmente desesperada e disposta a qualquer coisa para tomar a vaga de Arthur Lira e derrubar o governo Bolsonaro. Presta atenção nessa matéria aqui, gente. Esquerda colhe assinaturas para CPI contra o governo, é inacreditável, gente. Como essa turma, eles agem, sabe, tipo, por exemplo, no tapetão. Falam em democracia, mas na prática usam o tapetão. Acusam o presidente Bolsonaro de fazer aquilo que eles fazem o tempo inteiro. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações. Não esquece, gente, na descrição do vídeo tem chave pix, conta bancária, para quem quiser ajudar o nosso canal. Comente, compartilhe, deixe o seu like, o seu dislike. Hoje, dia 31 às 21 horas da nossa live política. Vamos lembrar desse assunto aqui para a gente falar sobre ele. Bom, deputados de esquerda articulam-se para abrir uma comissão parlamentar de inquérito CPI contra o governo Bolsonaro. Trata-se de uma investigação da suposta negligência do Poder Executivo. Gente, falei impeachment, né? Acho que falei impeachment, mas não, é CPI, tá? Desculpa aí, gente. Eu até acabei trocando aqui. Se eu falei, porque eu não estou lembrado agora. Bom, trata-se de uma investigação da suposta negligência do Poder Executivo durante o surto de coronavírus. Para se abrir uma CPI são necessárias 171 votos. Até o momento, as siglas de oposição garantem ter 100, conforme levantamento do jornal O Estado de São Paulo. A ideia é que o mutirão consiga o restante e entregue todas as rúbricas até amanhã, domingo 31, no caso, hoje. No caso, na segunda-feira, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DM do Rio de Janeiro, poderia instaurar um procedimento antes de deixar o comando da casa nesse dia. Nesse dia, ocorrerá a eleição para decidir quem vai ser o sucessor do demista. E aí, tá aqui a matéria. Gente, é o desespero. É a última jogada da esquerda contra Arthur Lira e o governo Bolsonaro. Prestem atenção. Os caras anunciaram ontem essa lista. querem ver se até hoje eles conseguem colher essa lista, fechar essa lista de 170 nomes. E amanhã, antes da votação, o Rodrigo Maia, na sua última canetada, na última desesperada ação para acabar de fechar a tampa do caixão dele politicamente, dar entrada nessa... autorizar essa CPI. Gente, vamos lá. Primeiro, os caras querem culpar Bolsonaro pela cagada que eles mesmos fizeram. Chega a ser absurdo isso aí. Você vai, por exemplo, o PT, você dá um pulinho lá no... 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 no Ellington Dias e dá um pulinho lá no Ceará. Gente, o que tem de pilantragem, falcatrua, desvio de dinheiro, compras absurdas, né? Esses dois fazem parte do consórcio nordeste, que sumiu com 48 milhões de reais. Então, se querem abrir CPI, abram CPI contra esses caras. Abram a CPI contra o consórcio nordeste para explicar aonde está os 48 milhões e aonde que está os 300 respiradores que nunca chegaram. Abra uma CPI também que envolve aqui, por exemplo, o Recife, o Pernambuco. Abra uma CPI para investigar por que que o pessoal pernambucano tinha que estar usando respiradores testados na fuça de porcos. Cara, chega a ser nojento isso, mas ninguém abre uma CPI disso, né? Abram, por exemplo, uma CPI contra governadores que, como, por exemplo, o de Manaus, o de São Paulo e outros que compraram vinho... é, vinho, lá vai eu, né? Respiradores de adegas de vinhos. Essa é a grande pergunta. É esse tipo de CPI que a gente queria ver. Uma CPI chamada CPI do Covidão. e começar a buscar Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Ceará, Pernambuco, deixa eu me lembrar outro aqui, o Piauí e outros estados que se envolvam... Ah, o Pará também. Abra um contra o Pará. Equipamentos que chegaram quebrados, outros equipamentos, isso em vários outros estados, equipamentos que chegaram que não eram para a Covid-19. Quer dizer, a minha pergunta é, por que não abre uma CPI contra isso? Vamos abrir uma CPI contra o presidente da República, que foi bloqueado pelo STF e que só ficou com a incumbência de enviar o dinheiro para os recursos, que gerou todo esse desvio. Você vê que engraçado. Isso é o desespero, gente. Os caras viram que... É uma tentativa de se impor ao governo. É o desespero deles. É a esquerda. Ó, eu pergunto para vocês. Eles estão impondo essa CPI. O que foi que eles fizeram na prática pelo povo durante a pandemia? Me mostra. Você que defende a esquerda, o que foi que eles fizeram na prática pelo povo nessa pandemia? Nada. Absolutamente nada. Quem deu auxílio emergencial ao povo? O governo federal. Quem deu auxílio emergencial às empresas e às pessoas que trabalhavam para não perder o seu emprego, para reduzir o impacto do desemprego? O governo federal. O governo federal, quem socorreu os estados e municípios que foram fechados pelos próprios gestores? O governo federal. Quer dizer, vamos culpar o governo que socorreu o país pela merda que foi feita pela esquerda, que fechou tudo, que travou tudo, que levou os estados e municípios à quebradeira? Ah, tenha santa paciência. Isso é que eu chamo desespero. É aquele moleque, sabe, que está jogando bola e está perdendo o time dele, aí ele fala, eu vou pegar a bola e vou embora. Se vocês não deixarem eu fazer uns três gols para o meu time passar na frente, eu vou embora. É a esquerda, gente. É o modo da esquerda de governar, através da judicialização, do travamento. Os antidemocráticos que falam em democracia, pelo amor de Deus, né? O tapetão, está aí. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Isso é uma vergonha.